E na terra do futebol tem gente fazendo sucesso com outras modalidades. Com esse arco na mão, as comparações com personagens famosos são inevitáveis. Legolas, Rambo, Robin Hood. Bernardo é atleta de tiro com arco, uma modalidade olímpica. O brasileiro se voltou na semana passada da segunda etapa da Copa do Mundo da modalidade na Colômbia. E ficou entre os 32 melhores. Eu eliminei o quarto lugar do ranking mundial, que é um holandês. Esse foi um resultado muito bom para mim e que valeu toda a viagem. Além disso, a gente do Brasil conseguiu a nossa primeira medalha numa Copa do Mundo na categoria Recurvo, que foi uma medalha de prata no combate de equipe mista. Ele treina desde os 11 anos. Viajou por diversos países representando o Brasil. Além do sucesso com os alvos, o atleta ainda criou um canal no YouTube para divulgar o tiro com arco. Olha só o que ele já aprontou por aí. Além desse desafio que você acabou de assistir, o Bernardo aproveitou e montou outros dois. Para a gente mostrar aqui no jornal SBT Brasília. A uma distância de 30 metros, ele vai acertar esta latinha de refrigerante e esta maçã, que obviamente não vai estar na minha cabeça não, viu? Para conseguir essas proezas, é preciso muito treino. Respiração, equilíbrio e força nos braços e nas costas são primordiais. Mas o segredo do tiro com arco vai além. É muito importante você ter um controle mental, assim, de não se deixar destabilizar por qualquer coisa que seja, né? Você simplesmente fazer aquilo que você sabe fazer. O esporte é tão legal que eu não aguentei ficar só olhando, não. Aprendi rapidinho as técnicas e tentei alguns tiros. Olha só. Vamos lá ver como é que foi o meu desempenho? Pelo menos todas eu acertei dentro do alvo, né? Para a primeira vez, está valendo.